Hoje Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e que passa vai trazer numa luta de horror Olá a todos, hoje é quarta-feira e é dia de atuar aqui na Herdade, Herdade do quê? Herdade dos Gros aqui em Albernoa, Albernoa aqui bem pertinho de Beja e já estou aqui com o meu pai Já temos o material aqui ao pé da porta que vamos montar tudo ali dentro Portanto isto é uma herdade muito bonita, eles fazem aqui produção de vinho, como podem ver Temos as vinhas aqui tudo em volta E a culpada disto tudo é a Thelma Santos, que ela é que nos arranjou este contrato Então estamos à espera dela, enquanto isso vamos montando aqui o material Portanto fiquem por aí para verem a nossa rotação aqui na Herdade dos Gros É a vida que segue e não espera pela gente Cada passo que termos em frente Caminhando sem medo de errar Creio que a noite sempre se tornará dia E o brilho que o sol irredir Bom pessoal, já temos o material todo montado, como podem ver Temos aqui o teclado e acordeon E estamos à espera da menina Thelma Que ainda se deve estar a maquilhar a esta hora Porque as mulheres são assim Portanto continuem aí para ver uma noite aqui na Herdade dos Gros Pessoal, eu não vos disse que ela se estava a maquilhar Olhem só, toda pintada Opa, tem que ser Olá, tudo bem? Pronto, já estamos aqui na Herdade dos Gros Hoje para fazermos mais um jantar de Natal Vamos mostrar um bocadinho desta festa Que é uma festa privada, mas vamos mostrar um bocadinho E espero que vocês gostem Fiquem por aí Fiquem por aí Abra-me pela infelizia, sou o Senhor Eu sou o seu irmão, eu sou o seu irmão E o meu amor é a intenção Olha então, boa noite Boa noite Olá Olha então meus amigos Muito boa noite Bem-vindos a mais um jantar de Natal Aqui na Herdade dos Gros Que tem toda a razão de insistir E essa é a razão de insistir É graças a esta grande equipa que está aqui Por isso acho que todos merecem Um enorme salva de palmas Gostaria de chamar aqui para cantar uma musiquinha Uma grande voz Pelaquilo que me disseram que é uma grande voz Exatamente Por isso uma enorme salva de palmas Para a Nádia No castelo Põe um cusubelo Em alfama Descanso o olhar E assim Desfalso o pelo De azul De mar A ribeira Eu encosto a cabeça A mofada Da cama do tejo Com lençóis Bordados à pressa Na cambraia Um beijo Um beijo Lisboa Minha moça Da luz Que os meus olhos Vejam Tão puras Teus cheios São as escolinhas Parlinhas Parlinhas Pregão Que me traz À porta Ternura Lisboa Minha moça Amada Cidade Mulher Da minha Vida Mas um dia Mas contei, galera, estou aqui de novo Ouvindo os braços do meu povo Achei o mundo da estrada Me encontrei de novo surpreso agrugada Me mando a minha noite Me mando sempre abraçadas Olha só Sim Ouvindo os ocassos franquinhas Ruas franquinhas Vindas e almas Ouvindo os peixinhos E eu, meus alquinhos São vezes mortas Ouvindo os alquilhados E eu, meus alquilhados E eu nunca despeço És pequeno, mas desistais E eu, meus alquilhados Ouvindo as minhas memórias Vosso a história Já não se luz Porém, quando eu vivei Não te vou esquecer Paldai a luz Almas vencidas Noites perdidas E sombras bizarras Namoraria Canto, refia E chora, guitarras Amor, ciúme Cíntese, ciúme Doro e bocado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fago Amor, ciúme Cíntese, ciúme Doro e bocado Tudo isto é fago Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fago Amor, ciúme Obrigado. Joga, 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 cloro, canção Te amo, pego, chão Dona Maria, me chamou a morar de sua filha Maria, me chamou a ousadia O sangue deu o desejo do céu Dona Maria, me chamou a morar de sua filha Maria, me chamou a ousadia O sangue deu o desejo do céu E os vitórios já foram vencer Obrigada Bem pessoal, são três e um quarto da manhã Lá acabou em busto Vamos depois então Passar também uma mensagem de Natal para vocês Espero que gostem muito Como nós também gostamos de fazer E nos divertimos de fazer E não se esqueçam O ano de 2019 é um ano de muitas novidades Beijinhos e abraços Até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau